Meu companheiro e amigo Alex Montenegro, também através do site www.bfn.com.br dando cobertura a esse evento. E lembramos também, que já já, daqui a pouquinho, o sorteio de vários prêmios. E você pega o seu cupom. Quem tá com o cupom aí? Beleza, todo mundo com o cupom, né? Quem ganhar prêmios? Só, todo mundo quer ganhar, né, Simão? Todo mundo quer ganhar carroça no gole, mas tem prêmios também para todo mundo. Bom, minha gente, podemos assim dizer que chegamos ao momento maior da nossa festa. Nesse momento, eu convido o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bacajus, Simão Filho! Bom dia! Quem está alegre, né, esta manhã, dá uma levada do braço. Quero aqui parabenizar toda a mesa, tá certo? Toda esta mesa aqui, os homens, eu queria parabenizar, saudar aqui em nome do companheiro Lula, presidente do Sindicato de Calcai, que veio aqui nos prestigiar. E as mulheres, eu queria saudar, queria pedir permissão do nome da minha ministríssima esposa, né? A Graça Lima, na qual o presidente do Sindicato de Calcai, que veio de pé, que veio de pé, que veio de pé para que o pessoal possa ver. O companheiro de luta foi meu vice-presidente do Sindicato, foi mais parte do Sindicato, saudar todos os delegados de bases, tá certo? E os nossos, vocês, agricultores e agricultoras, um bom dia especial mesmo. Fico feliz por estar aqui presente, os parceiros, INSS, EBATESSE, secretaria, uma representação da Câmara Municipal, três vereadores aqui, no qual fico feliz José Hilton, Glaube e Elias, Joaquim, no qual companheiro amigo, também companheiro Marcos Paixão, no qual nós caminhamos juntos numa batalha e foi uma luta arna, mas tudo está debaixo da direção de Deus. Então, meus queridos amigos, companheiro, hoje a oitava festa de confraternização que nós realizamos, tá certo? Nós iniciamos em 2002, todo esse sindicato, reunido com os parceiros, nossos colaboradores que nos ajudam, que nos contribuem, faz as doações de brinde, vocês que param o sindicato, nas delegacias de base do sindicato, vocês é quem mantém esse sindicato. Nós estamos de parabéns por conta de vocês, então nós agradecemos muito por ter este convívio do dia a dia. Muitas dificuldades têm acontecido no nosso meio, mas nós lutamos e temos tido muitas conquistas, graças a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, o espírito de luta que nós temos dia após dia. Então, hoje, 5 de dezembro, nós estamos felizes porque estamos confraternizando mais um ano que nós estamos juntos. E mais um ano virá pela frente, o ano de 2010. Sabemos que este ano foi um ano difícil, um grande inverno, mas de pequena safra. Safra pequena no grão de feijão, safra pequena no grão de milho, safra grande em termos da cultura da mandioca, mais pequena na situação de preço do comércio, que temos tido enfrentado várias lutas. E temos tido alguns resultados através do sindicato, a EMA PES, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, junto à Conab, tivemos aí um grande avanço em termos da venda da farinha, com dificuldade, difícil chegar o dinheiro ao bolso do produtor, mas, de uma vez por outra, tem sido ainda uma saída para esses agricultores. E nós esperamos que o ano de 2010 é um ano de decisão, é um ano que nós estamos enfrentando uma Copa do Mundo, que muita gente vai se ligar nessa situação do Brasil em todo. E também um ano político, um ano de decisão, aonde tem, conforme eu e os meus, aonde vamos ter decisão, aonde vamos ter decisão da continuação de um projeto que iniciou em 2003. E nós temos que ter pé no chão, não vamos se unir com muitas coisas que virão pela mídia, porque a mídia muitas vezes quer mudar as decisões através de nós ouvir até vermos, para que possa esbarrar um projeto que foi iniciado. Mas nós precisamos, minha gente, fico aqui feliz, saber o que aconteceu, e até que me desculpe de ontem, para a PEPRAES, juntamente, presenciando essa assinatura de um projeto, de um convênio. Então nós estamos, graças a Deus, com a boa parceria, esse tempo que tivemos com o INSS, a pessoa da Digenira, chefe dos demais companheiros, que faz presente aqui. Temos um bom entendimento e nós sabemos que muito precisa ser feito, mas o principal está na organização do trabalhador e da trabalhadora rural. Porque o trabalhador rural, a trabalhadora rural, aquele que não se organizar, que não se prevenir, que está participando dos projetos do governo, guardando papéis que possam comprovar a sua profissão e desempenho da agricultura familiar, vai se tornar difícil, porque nós vamos ter o cadastro. Mas precisa-se colocar no cadastro a vida do agricultor, o desempenho do agricultor. Então nós temos aí um grande desempenho, um desenvolvimento, um crescimento de tudo aquilo que faz a agricultura familiar. Temos o Garantia Safra, temos o Programa Hora de Plotar, Temos o PRONAP, temos o Programa da PRONAP, Temos o Associativismo, onde tem princípio o nosso princípio. E é preciso que os trabalhadores e as trabalhadoras rurales se acordem e preparem a sua documentação. Quando pagar a sua parcela do PRONAP, guarde a sua prova. Quando pagar o Garantia Safra, guarde o seu comprovante. Quando pagar o Programa Hora de Plotar, também guarde o seu comprovante. Então, companheiros e companheiras, é muito importante o que nós estamos hoje vivendo aqui no nosso princípio. Mas mais importante vai ser o que nós vamos conseguir daqui para frente, mas caminhando junto, com certeza vamos ter muitas conquistas ainda. Então, eu quero aqui registrar a presença do deputado estadual, Roberto Claudio, da Assembleia, que o qual convido a fazer presente. Também do nosso diretor da nossa federação, companheiro Bandeira, secretário, aleluia, secretário Bandeira da federação. Está certo? Venham fazer presente aqui, Bandeira, secretário da nossa federação. Então, meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui hoje. Mas você pode até ter vindo aqui no Centro de Cato hoje, no CRP, e não ter, dizer assim, eu vim, mas eu não fiz sorteado nada. Mas a sua presença é importante, eu convivo com o nosso. Esse dia-a-dia é importante, a sua presença é importante. Se você não for sorteado, mas saiba que você faz parte de uma categoria...